Olá pessoal, eu sou Otávio Lopes e hoje no TechWord você vai conferir como reiniciar o Google Chrome sem perder as guias abertas. Hoje o tutorial da TechWord vai te ensinar um simples comando para você estar reiniciando o seu navegador web do Google caso esteja passando por alguma lentidão ou travando, sem você perder os seus trabalhos já realizados nessas guias, nessas webs abertas. Então, confira no TechWord! Antes de começarmos a se atualizar aqui com o TechWord, quero convidar você a já deixar sua reação desde o início, já registre a sua reação, também compartilhe o vídeo para os seus amigos também se atualizarem conosco e depois segue o nosso perfil, o perfil do TechWord, para você começar a receber nossos vídeos e se manter sempre atualizado sobre a tecnologia conosco. Como reiniciar o Google Chrome sem perder as guias abertas? Com o seu Google Chrome já atualizado e com as abas abertas no seu navegador, você precisará copiar e colar o comando chrome://restart na barra de endereços do navegador Chrome. Com o comando colado na barra de endereços, clique em Enter e aguarde até que as guias pisquem e o seu navegador de internet seja reiniciado. Depois que o navegador se restaurar, você notará que todas as abas que estavam sendo utilizadas abertas no seu Chrome continuarão abertas sem problemas. Você só precisará acessá-las para recarregarem e continuar o seu serviço novamente. Pronto, agora você sabe como restaurar o Google Chrome sem perder as guias abertas? Utilize esse simples comando para você estar restaurando o seu navegador de internet sem precisar fechar as abas ou reiniciar o seu computador. Essa foi mais uma edição do TechWord. Reagradecer sua presença até o final do nosso vídeo e lembrar você de não esquecer de deixar sua reação, seu comentário também sobre o nosso vídeo e depois estar compartilhando para os seus amigos para eles também se atualizaram conosco. Não esquece de seguir nosso perfil, segue o TechWord para você ficar atualizado sempre que postarmos nossos vídeos nas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo vídeo. TechWord é a tecnologia stack! TechWord.com Tchau, tchau.